Para a formiga no presente Deve-se viver ausente A pensar já no futuro Que a formiga prevenida Vale por duas formigas Se jogar pelo seguro E a cigarra a seu lado Canta o trabalho forçado Os amores da sua amiga Escreve versos delicados Faz filmes iluminados Para o coração da formiga Mas quem não vive no presente Engarrafa o que sente E conserva a sua história Não tem fome nem tem frio Vai de coração vazio Guarda pouco na memória Para a formiga a poesia Não é esforço, é fantasia É trabalho sem valor Mas à noite já cansada Tem livros na almofada Chora com histórias de amor É um trabalho profundo Traduzir todo este mundo Com um lápis e uma guitarra Mas a formiga empedernida Fecha a porta àquela vida Morre de frio a cigarra Depois ainda há o filme de Disney Em que a história acaba de outra maneira Mas há quem liga que sejam políticos E se americanas É assim E na versão americana É animada a propaganda Para a formiga a redenção Mas na história mais perene E até no La Fontana Não Se em um lugar É assim Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.